Nos eventos recentes de One Piece, foi revelado boa parte do passado de Kuma. E assim, ficamos sabendo que ele é o único sobrevivente da raça dos bucaneiros, como ele adotou Bonnie para ser sua filha e também como ele se tornou um ciborgue e por quê. Mas agora que todos os traços de sua personalidade foram apagados, será que ele mataria sua própria filha caso ele recebesse essa ordem? Uma coisa é certa. Se você não deixar o seu like e se inscrever no canal, com certeza Kuma vai obedecer a ordem de executar você. Então, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal, caso você queira ficar vivo para um dia ver o final de One Piece. Voltando para o vídeo, nos últimos capítulos do mangá foi revelado em um flashback que Kuma só aceitou se tornar um ciborgue porque ele queria que Vegapunk curasse sua filha Bonnie, pois ela tinha uma doença muito rara chamada escamas de safira. Dessa forma, através de um acordo envolvendo Vegapunk, Kuma e o Gorosei Saturno, Kuma acabou aceitando se tornar um ciborgue completamente, perdendo até mesmo as suas memórias. Mas o que isso tem a ver com Kuma acabar recebendo a ordem de matar a sua própria filha? Então vamos lá. No capítulo 1101 de One Piece, Oda pode ter deixado uma dica para nós de que isso pode acontecer. Se liga só nesse diálogo dele com Vegapunk. Kuma perguntou para Vegapunk o que ele se tornaria quando ele perdesse a sua personalidade completamente. E Vegapunk respondeu dizendo que Kuma já tem uma reputação de ser obediente, mas o que ele faria se mandassem ele matar uma criança? Essa pergunta de Vegapunk acabou ficando em aberta sem nenhum tipo de resposta concreta, pois ele apenas diz que o procedimento que ele está usando consiste em fazer a pessoa perder todas as suas memórias e emoções vividas como um ser humano. Ou seja, essa pergunta de Vegapunk que ficou em aberta sobre Kuma matar uma criança poderá ser respondida nos próximos capítulos, pois essa criança poderá ser justamente Bonnie, que é a sua própria filha, até porque ela é uma criança de apenas 12 anos de idade, e os últimos eventos do mangá podem estar indicando isso. Mas caso vocês não acreditem em minhas palavras, se liga aí no que aconteceu nos últimos capítulos de One Piece. Nesse exato momento os Mugiwaras estão enfrentando o Gorosei Saturno, e junto com ele se encontra Bonnie, que tinha acabado de dar uma espadada no peito do Gorosei Saturno. Porém, não surtiu efeito nenhum, e ele agarrou ela com sua mão e está prestes a atacá-la. Por outro lado, em Mary Joyce, nós vimos que Kuma tinha acabado de subir a redline e estava agindo por impulso, dando a entender que ele não estava tendo nenhum controle de seu próprio corpo e nem mesmo os marinheiros estavam conseguindo controlá-lo. Tanto é que aconteceu um pequeno embate entre ele e a Kainu, e depois disso ele se teletransportou para algum lugar que não foi mostrado até agora. Muitas pessoas acreditam que ele está indo em direção a Egghead, e esse era o ponto que eu queria chegar. Digamos que de alguma forma Bonnie consiga escapar do ataque de Saturno, e assim comece uma nova batalha entre eles. Nesse exato momento, Kuma então poderá chegar em Egghead também, e por algum motivo, o Gorosei vai acabar recuperando o controle sobre ele. Dessa forma, Saturno poderia se aproveitar da situação para dar a ordem para Kuma executar sua própria filha. Sendo assim, como Kuma poderia se recusar a receber tal ordem de alguém com a maior autoridade de comando sobre os pacifistas e os serafins? Existe um objeto de muita importância na vida de Kuma, e que foi um mistério para nós até hoje. Para aqueles que ainda não sabem do que eu estou falando, vocês devem se lembrar do livro que Kuma carregava em seus braços. E no capítulo 1098 do mangá, podemos ver que esse é o livro que Bonnie tinha mencionado para Kuma sobre a Ilha do Céu e também sobre a Ilha dos Homens Peixes. E então, eles fizeram uma promessa de irem juntos até essas ilhas, assim tornando aquele livro um objeto muito especial para Kuma. Pois, através dele, Kuma pode se lembrar das promessas que ele fez para a pequena Bonnie. Agora, por que eu estou dizendo isso? Se Kuma receber a ordem de matar Bonnie, Pode ser que em algum momento, ele acabe olhando para o livro. E assim, ele pode recuperar parte de suas lembranças de volta. Quem sabe, no meio de sua batalha contra os Mugiwaras, o livro poderá cair no chão. E dessa forma, Kuma pode acabar olhando para ele. E se lembrando da promessa que ele tinha feito para a pequena Bonnie. Pode ser que assim ele recupere parte de suas memórias. E ao invés de atacá-la, ele acabe se sacrificando para protegê-la. Dessa forma, ele poderá acabar ajudando a sua filha a escapar de Egghead, junto com Vegapunk e todos os Mugiwaras. Eu sei que é muito difícil acertar teorias em One Piece, mas essa é uma cena que eu gostaria muito de ver acontecendo. Nem que seja, pelo menos a parte relacionada, a Kuma recuperando parte de suas memórias depois de ver o livro. Pois, isso traria bastante impacto para a cena, já que essa bíblia sempre foi um mistério desde o começo. Mas agora eu quero saber de vocês, qual é a sua teoria a respeito de como os Mugiwaras conseguirão escapar de Egghead? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.